Cruzamento para a área, sobra de bala para o Avni, bater direto, Johnson vai, pedimento para fazer, gol, Reinaldo, é do Bahia. E a torcida do Bahia no estado do Pitoso, Reinaldo, estava no lugar certo, você viu que não havia um perdimento, na hora do chute, a Zaga estava saindo desprevenida, o Avni pegou a mão na bola, Reinaldo, terminou, um jeitão de artilheiro que ele tem, o que me morou, o que me morou contra o seu espliegue, Essa torcida se encarregou de poder morar por ele, ombro da área, zero para o Juventus. Bola, ainda bola para o Avni, já não precisa se movimentar, ainda Ricardinho, fez meio passe para o Avni fazer, gol, Avni. Bento no Bahia. O lançamento do Ricardinho foi qualquer coisa magistral, um passo no capricho, com quem diz assim, faz obra. O Avni conseguiu desviar essa bola. O avni foi inteligente, um passo no Ricardinho, maravilhoso, o Avni foi inteligente, um tempo para fazer a cabeçada, um tempo para a cabeçada, um tempo para a cabeçada. O avni foi inteligente, um tempo para a cabeçada, um tempo para a cabeçada, um tempo para a cabeçada, um tempo para a cabeçada. O avni foi inteligente, um tempo para a cabeçada, um tempo para a cabeçada, um tempo para a cabeçada. O avni foi inteligente, um tempo para a cabeçada, um tempo para a cabeçada, um tempo para a cabeçada, um tempo para a cabeçada. Desil que, tudo você sabe da cabeça, um tempo para a cabeçada, um tempo para o avni foi You and Mr. O launchedamento do Ricardinho average, um tempo para a cabeçada, um tempo para um tempo para a cabeçada, um tempo para a cabeçada. Obrigado.